Mostra tua cabecinha no meu ombro e chora E corta logo suas mágoas, todas para mim Acabou, cachorro! Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de... Quando fala que não vai embora, os cachorros acharem que estão indo embora Porque é latino Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Então gente, isso aqui, para quem não conhece É plantação de giló É o giló do Albino, o cara plantou aqui E isso aqui é a linguiça super frango Não tem nada a ver com o giló, tá? Só estou mostrando do giló aqui, ó A linguiça super frango é excelente O giló você passa para frente, dá para quem você quiser Mas aqui é um assalado do Araguaia Vamos comigo?